Então, a pessoa quer pensar positivamente, mas está se sentindo negativamente. Ela quer criar seu quadro de sonhos, você sabe, e colocar sua vida futura, mas ela se sente indigna. Isso é mente, corpo e oposição que temos para recondicionar o corpo para uma nova mente. Então, quantas pessoas aqui conhecem alguém que memorizou o sofrimento? Então, fala, abençoado, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje, é o vídeo do Joey Dispenza, que ele vai falar muito sobre a lei da atração, como você conseguir atrair aqueles seus desejos, o que está te impedindo. Nesse vídeo, você vai aprender também como mudar a sua química da sua mente de coisas negativas para coisas positivas, que esse é uma das coisas que mais bloqueiam a sua vida e te fazem se sentir para baixo. Então, aqui no final do vídeo também é muito importante assistir até o final, porque eu vou estar te passando um super exercício e complementando aqui os ensinamentos que o Dr. Joey Dispenza vai passar aqui nesse vídeo. Só lembrando também que eu vou estar deixando o link para o mapa numerológico, tá bom? Aqui no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Dá uma olhadinha lá que é muito importante. A meta para esse vídeo, pessoal, é 1.200 likes. Conto com cada um de vocês. Você quer patrocinar esse vídeo, pessoal? É só deixar aqui um comentário, tá bom? Isso ajuda demais aqui o canal. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Boa noite! Eu quero que você se vire para o pessoal ao seu lado. Eu quero que você olhe nos olhos dele e se apresente como um gênio. Vamos começar! Agora, gênios! Estou muito feliz por estar com vocês essa noite. Eu tenho algumas perguntas para vocês antes de começarmos. Quantas pessoas nessa plateia realmente acreditam na ideia de que a maneira como você pensa tem algum efeito em sua vida? Que seus pensamentos criam sua vida. Você acredita nisso? Sim! Então, quando as pessoas aqui realmente acordaram esta manhã e criaram conscientemente um futuro, você conhece a maior razão pela qual as pessoas não fazem isso? É porque você realmente não acredita que é verdade. Você vê se você soubesse em um nível visceral que é absolutamente verdade? Você perderia um dia, vamos lá. E você deixaria algum pensamento escapar sua consciência que você não queria experimentar? Então, seu cérebro, de acordo com a neurociência, é organizado para refletir tudo o que você sabe em sua vida. Seu cérebro é um registro de seu ambiente. É um registro, um artefato de seu passado. Então, se você acredita nisso, então seu ambiente controla seu pensamento. Ou seu pensamento controla seu ambiente. Então, se você acordar de manhã e sair da cama exatamente do mesmo lado que fez no dia anterior, desligue o despertador com o mesmo dedo que você enfia em seus chinelos favoritos, Você se arrasta até o banheiro e usa o banheiro como sempre faz. Então, você caminha até o espelho e se olha para lembrar quem você é. Então, você entra no chuveiro e se lava da mesma maneira rotineira. Então, você se arruma para parecer que todo mundo espera que você pareça. Então, você desce e toma café da sua caneca favorita. Então, você dirige o trabalho da mesma maneira que fez no dia anterior. Você vê as mesmas pessoas que apertam os mesmos botões emocionais. Você faz exatamente a coisa que você sabe fazer e você memoriza e pode fazer tão bem que você é um especialista nisso. Então, você se apressa e corre para casa para que você possa se apressar e checar os e-mails, para que você possa se apressar e ir para a cama, para que você possa se apressar e fazer tudo de novo. Agora, que esta é a minha pergunta, seu cérebro mudou naquele dia? Poderíamos dizer que você estava pensando os mesmos pensamentos, realizando as mesmas ações que criam as mesmas experiências que produzem as mesmas emoções. Mas, esperando secretamente que algo mude em sua vida. Você concordaria? Então, a medida que o ambiente gira em diferentes circuitos em seu cérebro, você começa a pensar igual ao seu ambiente. Quando vê as mesmas pessoas e vai para os mesmos lugares e fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo. É o ambiente externo que está ligando diferentes circuitos em seu cérebro, fazendo com que você pense igual a tudo que você conhece. E desde que você pense igual a tudo que é familiar ou conhecido por você, o que fazer você continua criando mais da mesma vida? Agora, a lei quântica ainda está aplicando a você. Você está apenas pensando igual a tudo que você conhece e continua criando, mais do mesmo. Então, para mudar, para realmente mudar, pensar mais do que o seu ambiente e todas as grandes pessoas na história sabiam disso. Fosse William Wallace, ou Manhattan Gandhi, ou Martin Luther King. Todos eles tiveram a visão que, todos eles tiveram a ideia, não podia ver, não podia cheirar, não podia provar, não podia sentir, mas estava vivo em suas mentes. Estava tão vivo em suas mentes que eles começaram a viver como se aquela realidade estivesse realmente acontecendo agora. Então, você pode acreditar em um futuro que você ainda não pode ver o experimentar com seus sentidos. Mas você já pensou tantas vezes em sua mente que seu cérebro está literalmente mudado para parecer que o evento já aconteceu? Personalidade Sua personalidade cria sua realidade pessoal. É isso. É simples assim. E sua personalidade é composta de como você pensa, como você age e como você se sente. Então, a personalidade presente que está sentada aqui hoje, você, criou o presente realidade pessoal, chamada sua vida. Você concordaria? Você também concordaria, então, se você quisesse criar uma nova realidade pessoal, que em um nível fundamental você teria que mudar os pensamentos que você era, os comportamentos e hábitos que você está demonstrando e as emoções que você memorizou se tornaram parte de sua identidade. E a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal como a mesma personalidade. E nunca funciona. Temos que nos tornar outra pessoa. Então, enquanto você continuar pensando os mesmos pensamentos, realizando as mesmas ações e viver pelas mesmas experiências que produzem as mesmas emoções, há um princípio da neurociência que diz que as células nervosas que disparam juntas se conectam e se você continuar repetindo os mesmos estados de mente e corpo repetidamente, seu cérebro começa a combater o fogo nas mesmas sequências, nos mesmos padrões e mesmas combinações. E sempre que você faz seu cérebro funcionar de uma certa maneira, que é chamada de mente, a mente é o cérebro em ação. Assim como você se lembra todos os dias quem você pensa que é, você está fazendo seu cérebro disparar exatamente da mesma maneira. E como eles disparam e se conectam nos mesmos padrões ao longo do tempo, o cérebro se move em uma assinatura muito finita. E isso chamou sua personalidade. Agora, essa caixa de seu cérebro não é literalmente uma caixa, mas são os seus programas neurologicamente acionados mais comumente com o fio que são executados de forma redundante, porque continuamos fazendo as mesmas coisas repetidamente para mudar sua mente. Então, é fazer o cérebro funcionar e novas sequências e novos padrões e novas combinações para começar a fazer o cérebro funcionar de maneira diferente. E o único ingrediente que nos permite fazer isso é conhecimento ou informação, porque toda vez que você aprende algo novo, você faz uma nova conexão em seu cérebro. É isso que aprender é aprender, é forjar novas conexões. Lembrar é manter ou sustentar essas conexões. Então, agora, toda vez que você tem um pensamento, você faz um produto químico. E se você tem um ótimo pensamento, ou um pensamento ilimitado, ou um pensamento alegre, você liga um conjunto de circuitos em seu cérebro que dispara em um padrão de sequência muito específico, em uma combinação que produz um nível mental, que liga outra parte do cérebro que produz uma substância química para você. Começa a se sentir exatamente do jeito que você estava pensando, ótimo, ilimitado ou alegre. Agora, se você tiver um pensamento negativo, ou um pensamento infeliz, ou um pensamento autodepreciativo, você liga um conjunto diferente de circuitos em uma combinação diferente, uma sequência diferente, em uma sequência diferente, o padrão que produz um nível mental diferente. E o cérebro, então, começa a produzir um lote diferente de produtos químicos que avisam o corpo para você começar a se sentir exatamente da maneira que você estava apenas pensando, negativo ou infeliz ou indigno. Então, no momento em que você começa a sentir a maneira como você pensa, porque o cérebro está em constante comunicação com o seu corpo, você começa a pensar da maneira que você sente, o que produz mais substâncias químicas para você se sentir do jeito que você pensa. Então, você pensa do jeito que você sente, então você sente do jeito que você pensa, então você pensa do jeito que você sente. E algumas pessoas fazem isso por 20, ou 30, ou 40 anos. Agora, a redundância desse ciclo, ao longo do tempo, cria o que eu chamo de estado de ser. Em um estado de ser, é quando sua mente e corpo estão trabalhando juntos, ou seus pensamentos e sentimentos estão alinhados a um conceito. Então, os pensamentos são a linguagem do cérebro, e os sentimentos são a linguagem do corpo. E quando as pessoas ficam presas em esse ciclo de pensar e sentir e sentir e pensar ao longo do tempo, eles condicionam seu corpo a memorizar aquela emoção, assim como a mente consciente. E sempre que o corpo sabe tão bem quanto a mente, isso é chamado de hábito. Um hábito é quando o seu corpo é a mente. Agora, 95% de quem você é, aos 35 anos, é um conjunto de comportamentos memorizados. Conjunto de reações emocionais, crenças, percepções, atitudes, que funcionam exatamente como um programa de computador. De modo que 5% de sua mente consciente começa a funcionar, quanto a 95% do que você memorizou. Então, a pessoa quer pensar positivamente, mas está se sentindo negativamente. Ela quer criar seu quadro de sonhos, você sabe, e colocar sua vida futura, mas ela se sente indigna. Isso é mente, corpo e oposição que temos para recondicionar o corpo para uma nova mente. Então, quantas pessoas aqui conhecem alguém que memorizou o sofrimento? Não precisa ser você, pode ser qualquer outro. Você diz a essa pessoa, Ei, você leu o livro que eu te indiquei? E o que eles dizem? Não. Você viu o DVD que eu te dei? Ah, não. Escute, nós vamos sair para jantar, vamos ver alguma comédia stand-up e dar uma volta na água. Você quer vir? Não. O que eles estão dizendo? Eu estou insistindo nesta ordem neuroquímica que nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nenhuma experiência pode nos mover dela. E nós temos esses três cérebros para nos permitir passar para um novo estado de ser. E o campo quântico? Mente universal, como você quiser chamá-lo, responde a quem você é. Não está sendo o que você é, pensando não no que você está sentindo, mas na combinação de como você está pensando e como está se sentindo. Chamado de estado de ser agora. A maioria das pessoas espera por qual crise? Trauma, doença, perda? O diagnóstico realmente deseja mudar. O ponto é que o ego é levado a um nível tão baixo que eles não podem mais continuar como sempre é. Quando começamos a ver como estamos pensando, ou no que acreditamos, ou como agimos, ou nossa atitude, ou quais emoções estamos vivendo, e minha mensagem é... Por que esperar? Podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento, que tende a ser o modelo humano. Ou podemos aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Agora, você quer aprender a parte mais difícil de tudo isso? Você está pronto? A parte mais difícil de tudo isso... A parte mais difícil de tudo isso é arranjar tempo para fazer. É isso. Então, pessoal, eu entendi nesse vídeo que é preciso você mudar a química do seu cérebro. Como que você faz isso? Eliminando os pensamentos negativos e colocando pensamentos positivos. Então, eu vou te passar aqui um exercício para você fazer isso na prática. É algo que eu falo muito aqui no canal, mas é sempre bom relembrar esse exercício de alto desempenho e muito simples. Então, aqui também nesse vídeo, ele fala da importância de você se motivar para fazer. porque o simples passo mesmo, o mais difícil de tudo, é você colocar em prática. Por isso que eu insisto aqui nos vídeos sempre de que não adianta nada eu fazer o vídeo e você não colocar em prática as práticas de gratidão, as práticas até em vídeo de meditação também. Então, é interessante você colocar em prática tudo isso. Então, a dica aqui desse vídeo, aqui do exercício, para você conseguir ampliar e mudar a sua química de pensamentos negativos para positivos é a lista da gratidão. você vai escrever 10 motivos pelos quais você é grato agora, nesse momento. Vai escrever cada um deles e o motivo pelo qual você é grato por isso. E aí, depois, você vem lendo. Depois que você terminar a sua lista, você vem lendo um por um. E sempre quando você lê, primeiro motivo, eu sou grato por produzir conteúdos aqui para o YouTube e ajudar a transformar a vida de milhões e milhões de pessoas. porque isso me deixa realizado e feliz. Depois que você leu o motivo da sua gratidão, você vai colocar a mão no seu coração, vai fechar os olhos e vai sentir o máximo de gratidão possível. Você vai fazer isso nas 10 bênçãos que você escreveu. Você vai fazer isso todos os dias. Se possível, faça de manhã e antes de dormir. Porque fazendo antes de dormir, você acaba acionando o seu subconsciente e você acorda já se sentindo muito mais feliz. Então, quando acordas de manhã e sentes essas emoções, e essas emoções estão a guiar os teus pensamentos, pelo próprio significado da definição de uma emoção, estás a pensar no passado. Então, se estás a pensar no passado, não esperes que algo de diferente aconteça na tua vida, porque não haverá fluxo. Então, a maioria das pessoas está agarrada ao familiar, agarrada ao conhecido, agarrada ao previsível, agarrada ao sítio das certezas, porque para elas o desconhecido é demasiado assustador, demasiado imprevisível. Então, preferem agarrar-se à culpa do que aventurar-se no desconhecido. Preferem viver no estado de medo do que confiar na possibilidade. E podem intelectualizar e podem dizer o que quiserem acerca de um futuro que querem experienciar. Olá, pessoal. Dr. Joey Dispenza aqui. Eu quero tirar o momento e ensinar algumas ferramentas básicas para você começar a mudar sua vida. E quando você investe em você mesmo, você investe em seu futuro. Número 1. Tire um tempo de sua vida ocupada para se desconectar de seu mundo. Desligue seu celular, sua televisão, seu computador. Sente-se por alguns minutos. E feche seus olhos. Número 1. Número 2. Inspire e expire algumas vezes e foque em você mesmo. Quando você foca a sua atenção no momento presente, você tem mais energia para usar no processo de criação. Quando a sua mente vagueia para o futuro previsível ou o passado conhecido, é normal. Apenas tome consciência e continue a focar em se acalmar e retornar ao momento presente. Quando você está no momento presente, você é mais criativo. Número 3. Pergunte a si mesmo. Eu posso ser definido por uma visão do futuro, ao invés das memórias do passado. O que eu quero em minha vida? E use o tempo que for necessário para responder essa pergunta. Enquanto você comece a contemplar e pensar na resposta para a pergunta, você está mudando seu cérebro. E você está fazendo seu cérebro criar novas sequências, novos padrões e novas combinações. Esses são os passos iniciais para mudar sua mente. Em seguida, decida sobre quais emoções você sentirá quando você começar a criar seu futuro. Ensine o seu corpo emocionalmente. O que você sentirá quando estiver vivendo seu futuro? Não levante-se até que você comece a sentir essas emoções. Próximo passo. Passo número 4. Ensaie em sua mente. Quem você será quando você abrir os seus olhos às coisas que você tem que realizar, às coisas que você tem que fazer. Os passos que você tem que dar e repasse-os inúmeras vezes. Número 5. Você não pode ir para o futuro. Apegado à biologia de seu passado. Decida quais pensamentos você não pode levar para seu futuro. Escreva-os. Pensamentos como Eu não consigo. É muito difícil. Eu nunca conseguirei mudar. Vou começar amanhã. O que há de errado comigo? Outra pessoa é a culpada por isso que está acontecendo comigo. Decida quais comportamentos, ações ou hábitos inconscientes você tem que mudar. Como você conversa, você reclama, você culpa, você arruma desculpas, você sente pena de você mesmo? Torne-se tão consciente de tais comportamentos a fim de que você nunca se torne inconsciente novamente. E finalmente, você tem que decidir quais emoções não pertencem ao seu futuro. Isso significa que se você quer ser rico, você não pode levar a escassez. Se você quer ser saudável, você não pode levar a insegurança ou medo. Você tem que começar a condicionar o seu corpo a uma nova mente. Se você fizer isto, todos os dias, sua personalidade cria sua realidade pessoal. E sua personalidade é feita de como você pensa, como você age, como você se sente. Mude qualquer um desses fatores e você muda sua vida. E comece a medir os efeitos que você causou. Experimente. Uma dica valiosa eu aprendi no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que é a seguinte. Ele conta, né, uma história de um rapaz que uma vez por semana, tipo todo domingo, ele reservava 30 minutos, que seja 15 minutos ou uma hora, pra esse dia, pra ele analisar como que ele se comportou, o que ele fez de bom, o que ele não fez de bom durante a semana. No que que ele perdeu tempo, no que ele conseguiu se sobrepor, quais foram os pontos fortes e os pontos fracos. Segundo ele, essa estratégia faz você se auto-aprimorar muito mais rápido e conseguir excelentes resultados. porque se você percebe que você está indo mal em fazer tais tarefas, você faz uma análise e, lógico, você acaba pensando em como mudar aquilo e fazer de uma forma muito melhor. Então, essa é uma excelente estratégia pra você mudar a sua vida. Doutor Joey dispensa o teu caminho para uma vida com fluxo. Tantas pessoas querem fluxo nas suas vidas, querem experienciar a facilidade com que as coisas se movem e querem que se revele ao seu redor o resultado da sua presença. E, no entanto, a maioria das pessoas vive a maior parte da sua energia de atenção consciente agarradas ao conhecido. Por quê? Bem, o cérebro é uma gravação do passado. É um artefato de tudo o que aprendeste e experienciaste até este momento. Isso significa, então, que te levantas de manhã e não estás a ser definido por uma visão desconhecida do futuro? Restam-te os velhos circuitos no teu cérebro no passado, então vais pensar no passado. Da mesma forma, se acordas de manhã e acreditares no teu passado mais do que acreditares no teu futuro, então isso significa pela sua própria natureza que quando acordas e voltas aos teus sentidos e consegues desversar as pessoas e ir a certos sítios e fazer certas coisas, é o teu ambiente exterior que está a influenciar a forma como pensas e como sentes e ao sentir e pensar de forma igual a tudo no teu ambiente exterior, não há fluxo na tua vida apenas a mais do mesmo. Então, se acordas de manhã e procuras aquele sentimento familiar chamado tu e essa emoção se tornou tão redundante que é normal e natural sentir-se mal ou com vergonha ou culpado ou com falta de alto valor é apenas a forma como te acostumastes a viver. Essa emoção é uma gravação do passado porque todas as emoções são o produto final de experiências passadas. Então, quando acordas de manhã e sentes essas emoções e essas emoções estão a guiar os teus pensamentos pelo próprio significado da definição de uma emoção, estás a pensar no passado. então, se estás a pensar no passado não esperes que algo de diferente aconteça na tua vida porque não haverá fluxo. Então, a maioria das pessoas está agarrada ao familiar agarrada ao conhecido agarrada ao previsível agarrada ao sítio das certezas porque para elas o desconhecido é demasiado assustador demasiado imprevisível então preferem agarrar-se à culpa do que aventurar-se no desconhecido preferem viver no estado de medo do que confiar na possibilidade e podem intelectualizar e podem dizer o que quiserem acerca de um futuro que querem experienciar e podem usar os 5% da sua mente consciente para tentar desejar ter esperança querer forçar resultados nas suas vidas mas se estiverem subconscientemente programados em carência e desmérito tenha mente e corpo em oposição e não há fluxo nas suas vidas a única vez que experienciamos fluxo é quando nós aventuramos no desconhecido e não conseguimos prever um resultado e claro que é desconfortável e sim há alguma incerteza e obviamente irá haver imprevisibilidade mas esse vazio esse sítio do desconhecido é onde a magia acontece então pessoal nesse vídeo aqui o Joey Dispensa ele está falando o quanto que é importante você se desapegar de algumas coisas e às vezes também você tem que sair da sua zona de conforto então muitas vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida porque você não está se abrindo a todas as possibilidades que o universo tem na sua vida então é muito importante você sair da sua zona de conforto isso pode estar travando as coisas na sua vida e você falar assim nossa eu não tenho resultados então só que você está fazendo sempre as mesmas coisas e esperando resultados diferentes aí não dá então faça coisas novas saia da zona de conforto é muito importante isso se jogue de vez em quando no desconhecido algumas pessoas dizem pra mim eu perdi minha meditação de hoje como se eu devesse fazer assim ou coisa do tipo e eu digo pra eles olhos abertos os olhos fechados entende olhos abertos os olhos fechados quando você tem paixão por algo quando as pessoas não conseguem levantar de manhã e não conseguem sair da cama vou te dizer o motivo porque eles conseguem prever o sentimento de tudo o que vai acontecer em suas vidas e o seu corpo conformado com o familiar diz oh mais um dia mundano mas você se lembra de quando era criança e ia numa excursão o que acontecia você estava de pé trocado e pronto pra sair antes de seus pais levantarem sabe por que? pois você sabia que algo inesperado iria acontecer é assim que devemos viver nossas vidas acordando com o entendimento de esperar o inesperado e algo em comum deveria acontecer em nossas vidas como resultado desse esforço e são esses pequenos momentos iniciais quando começa a acontecer que nós provamos para nós mesmos quão poderosos realmente somos então tire um tempo de manhã de tarde e no resto do dia cheque de vez em quando se você ainda está com essa energia se não estiver retire-se por um momento levante sua energia e volte para sua vida se continuar repetindo isso você se tornará menos frustrado menos impaciente julgamentador se tornará simplesmente algo do passado você será uma nova pessoa obrigado então eu realmente quero que entendam que fazemos as coisas por hábito e programação mas ainda assim você é uma agenda livre então quando sentir que não é do seu interesse fazer algo você tem o direito e a oportunidade de desconectar recuperar sua vida e usá-la do jeito que você quiser usá-la sexta-noite não é para encontros da faculdade então quero que vocês reconheçam é escolha e você tem liberdade para escolher e o problema que o Greg também levantou é você não quer antagonizar o outro então você sempre dá um passo passo para trás dando para eles crédito seja lá qual for ou vocês são incríveis mas eu não posso fazer isso agora e tal e tem uma razão importante para isso infinito é qual número é infinito você me dá um número e eu respondo posso acrescentar mais um a este número e podemos ficar indo e voltando nesta para sempre e existe uma negatividade infinita também e a ideia é se você está bravo com alguém e dá a ela uma última palavra não existe a última palavra pois assim que você acha que deu a última palavra você sabe que algo tem que voltar e eu descobri que a melhor maneira de resolver conflitos é deixar a outra pessoa ganhar deixa ganhar se ela te chamar de babaca responda sim você tem razão sou um babaca sabe qual o melhor disto? a outra pessoa não pode dizer eu te chamei de babaca eu sei eu lembro não entre no joguinho